Vou me dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Vou pagar o preço que a vida cobrar Bora conservar esse amor verdade Se a felicidade é apenas momentos Quero ser momentos de felicidade Se acaso a sorte vier nos separar Morrerás marca do amor esculpidas Morrerás por mim aonde estiver Correrei por ti ao resto da vida Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Vou me dar inteiro pra essa mulher Vou me dar inteiro pra essa mulher Legenda Adriana Zanotto